Olá! Se você quer economizar na loja Continental, você está no vídeo certo. Você acabou de alinhar o cupom desde até 40% de desconto para economizar o seu dinheiro. Mas para ativar o cupom, você precisa clicar no link da descrição do vídeo e acionar no carrinho para não perder o desconto. O cupom é do site oficial da loja Continental. Os seus dados estão seguros e você recebe direitinho na sua casa. Pode ficar tranquilo. Como está funcionando o cupom? A loja está com até 40% de desconto e tem muitos produtos baratos. Tem geladeira, tem fogão, tem securador de ar, tem micro-ondas, tem conjunto de pós e muito mais. Aproveite antes que acabe a oferta.